Fala galera, no vídeo de hoje trago mais um jogo de Playstation 2 para vocês, lançamento e futebol PS2 atualizado MR Games, todos os créditos para o editor, olha como está incrível o estádio do Maracanã, o jogo contém as últimas transferências do mercado da bola, como vocês estão vendo o jogo está excelente, aqui o Magametlai de um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Inter e Grêmio vamos conferir mais desse jogo. Música 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 Música